O garoto tem 18 anos, João Cruz, camisa 50... Vai de Leandrinho, que inclusive foi importante com a assistência na segunda-feira, né? Então não vai colocar o estreante logo de cara. É o lado que tem as ultrapassagens do Piton e pode... Esforça, na zona norte do Rio de Janeiro. Esforça, na conexão pro lado, esquerdo pra Piton. Domínio Esforça. Até o Pai. Despachando, responde o Hugo Moura. Gira no miolo com Esforça. Jogo é quente, a batalha pro território é muito intensa. A abertura feita. Daqui a pouco, camisa 23 entra, ele tem 22 anos de idade e... Então, Felipe, já pra cobrança. Aí muda tudo o clima, hein, André Hernan em São Januário. João Cruz. Recomeçando o Atlético. Leandrinho, mas ainda fez um gol hoje. Esforça. No apoio pela esquerda. Esforça. Chegou rasgando. Sálvio. Ah, o jogo teve, vamos falar aqui, seis paradas para substituir. Um no final. O jogo de ida e volta, né, nesse torneio. É bem tenso esse momento. Januário. Toque rápido pela esquerda. Até a começo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri